Olá, tudo bem? A partir de agora você confere as principais notícias desta terça-feira, 27 de dezembro. O calor deu uma trégua e a chuva atinge quase todos os municípios gaúchos. Em Santa Cruz do Sul, a temperatura neste momento é de 21 graus. Ontem a máxima chegou aos 38. A mudança nos termômetros registrada hoje é resultado de uma frente fria que avança pela fronteira com o Uruguai. A tendência é que o resto da semana seja marcado pela instabilidade. Começamos falando sobre um incidente em Veracruz. Um homem morreu eletrocutado na noite desta segunda-feira. O caso ocorreu em um campo de futebol na localidade de Linha Ferraz. Alcerido Santos, de 43 anos, jogava futebol quando foi atingido por uma descarga elétrica. Testemunhas afirmam que ele teria encostado em uma cerca energizada. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Já na região Centro-Serra, três prefeituras não pagaram parte dos repasses de 2016 e os bombeiros voluntários suspenderam os atendimentos. Os municípios atingidos são Arroi do Tigre, Lagoão e Passacete. Segundo o presidente da corporação Gerson Schirmer, o serviço vai parar somente nestes últimos dias do ano como forma de protesto. E a Polícia Federal realiza na manhã desta terça uma operação para verificar a capacidade de empresas subcontratadas por gráficas que receberam valores da chapa de Dilma Rousseff, do PT, e Michel Temer, do PMDB. A ação foi autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e pode levar à cassação da chapa vitoriosa de Dilma e Temer. Estão na mira da investigação empresas que foram contratadas por três gráficas. O documento aponta desvio de finalidade dos recursos da chapa. Para saber mais sobre estes e outros assuntos, acesse o portal GAS em www.gast.com.br. E não perca a próxima edição do Gazeta Notícias das 7 horas da noite, com a apresentação de Nayara Silveira. Até a próxima!